Boa noite, como é que você avalia essa derrota de virada da forma que foi? Vila perdeu o Lourenço no primeiro tempo e até também a opção pelo Marloni naquele momento do jogo. Boa noite. Boa noite, é uma derrota dura pela maneira que foi. Nós estávamos bem na partida, perdemos o Lourenço, sentimos. O Marloni é um jogador um pouco diferente, mas é o jogador que nós temos dentro do plantel, Marloni e Souza de meio de campo. Infelizmente o Ralf está fora, que aí nos dá uma opção maior de jogar o Cris um pouco mais à frente, como a gente fez no primeiro jogo. Mas o jogo estava controlado, mesmo com a Tombense com uma maior posse no segundo tempo. Não criou nenhuma chance de gol, a não ser nas bolas cruzadas. O pênalti foi uma bola cruzada, o menino ia estar impedido e infelizmente ela bateu na mão do Doma. O Fernandão errou o pênalti, nós continuamos as substituições muito mais para sustentar o resultado. Estávamos sustentando, aí no lateral uma jogada que a gente já conhece deles, né, trabalhamos ela, mas não conseguimos evitar o gol. Aos 42, né, do segundo tempo, e aí sentimos, né, e aí numa outra cruzamento, né, num bom aproveitamento do Fernandão. Conseguiu tomar a frente, estava casado na área, mas mérito dele também, que deu uma chapada forte. A gente tentou, mas na verdade a gente deixou de matar o jogo quando estava 1 a 0. Estávamos superior na partida, tivemos várias chances. Não ampliamos e sofremos no final, sentimos um pouco também a viagem, longe, cansamos um pouco. E não conseguimos manter o nosso padrão dos primeiros 35, 40 minutos. Mesmo assim, estávamos defendendo bem, sustentando bem, sem criar nada, Tom Benz. Mas em duas bolas aéreas pecamos e perdemos o jogo. Agora, Lisca, nos últimos cinco jogos, né, o Vila Nova pecou muito. A exemplo que foi na última, contra o Guarani, o Vila tomou gol logo no finalzinho do jogo. Porque é Roberto Baroni, o rádio difusor da Goiânia também, junto com o Paulo Massa de Band News. Agora, o Vila, como você disse, desperdiçou várias oportunidades. Faltou mais um pouco de tempo para trabalhar, já que você também já havia citado isso em jogos anteriores? Não, não vou falar de faltar tempo, porque quando eu vim aqui eu já sabia que era esse período. Tu tem razão, a gente tem perdido jogos no final, né, isso a gente tem que analisar bem e ver qual é que é a dificuldade. Não cabe a mim agora achar culpados, né, dizer, assumir a responsabilidade por não ter conseguido sustentar nem lá contra o Guarani, nem aqui, né. Mas já é uma coisa que vem não só de agora, nós já perdemos alguns jogos no fim também. Então é fazer bem a análise, ver qual é a situação, né, e conversar bem internamente para a gente chegar a essa conclusão e não sofrer mais nesses últimos jogos, né. Quando a gente está bem na partida, está ganhando o jogo e acaba sofrendo o gol no final. Hoje ainda tomamos a virada, pelo menos se não dá para levar os três, você leva um, né. Até porque ainda temos possibilidades, né, de pontuação. Agora temos que ganhar quase que todos os jogos, talvez ganhar quatro, empatar um, contar também com os resultados paralelos. Mas, assim, no calor do jogo, crucificar alguém é complicado, né. Então nós temos que fazer essa análise com todos, entre nós, hoje descansar, dormir e a partir de amanhã já começar a trabalhar para o próximo jogo. E aí cai naquela questão de um aproveitamento quase perfeito, você já fez as contas, se der isso aí que você falou, 65 pontos, né. Assim, para o torcedor, você acha que na prática dá, Lisca? Claro que dá, né, são ainda cinco jogos, ninguém vai se entregar, quem morre de véspera é Peru, né, de Natal, né. Nós acreditamos, nós estávamos ganhando o jogo até os 42 minutos aqui, tomamos um gol de lateral, bola rebateu para lá, rebateu para cá. O Denis não tem nenhuma defesa no jogo, se tu for ver, o Denis não tem nenhuma chance, fora a situação do Pedro de os dois gols de bola aérea. Então o jogo, a gente precisa melhorar essa situação de sustentação no final do jogo, né, e não cair tanto com as trocas, né. A gente tem caído com as trocas, tem sentido muito, então isso é uma coisa que a gente tem que rever e pensar em algumas situações um pouco diferentes para esse final de jogo. Agora, para o próximo jogo do Vila, um lado está triste que é o Vila pela derrota de hoje, por outro lado tem um clássico pela frente, venceram lá pelo concorrente. De uma certa forma, essa derrota que o Vila teve aqui hoje, tira um entusiasmo para o clássico, a desmotivação dos jogadores? Não, pelo contrário, né, nós temos chance ainda, nós temos que buscar a perfeição, como você falou, nós temos que honrar a camisa do Vila, a nossa também, o nosso como profissional. E o clássico também é um jogo à parte, né, um campeonato à parte, sempre já é motivante, né, e o nosso adversário está com uma pontuação alta, está encaminhando o acesso, e a gente precisa recuperar isso para poder encostar pela terceira e quarta vaga, que eu acredito ainda que estão abertas, né. A primeira vaga ali do Vitória, o Atlético Goianiense também está encaminhando bem, mas tem duas vagas bem abertas aí, e nós temos que fazer de tudo para ganhar esse jogo e voltar para essa briga nas últimas quatro rodadas, que nós temos jogos viáveis para ganhar também e trabalhar em cima disso, descansar um pouco agora e já pensar no próximo partido. Até que ponto uma vitória no clássico, caso aconteça, melhore até o emocional para aqueles quatro jogos finais, Olísio? Tem esse lado, né, uma derrota assim, dolorida, né, o próximo jogo é um clássico, a gente conseguindo a vitória, é uma motivação extra também, é um salto, né, um pulo para uma arrancada final, e vamos trabalhar para buscar esse objetivo. Agora, você disse aí, né, você lamentou muito a perda do Lourenço no início do jogo pela lesão, você conversou com o departamento médico, né, a prioridade, o que foi que aconteceu, o que possa ter acontecido, e tem a ausência dele no clássico? Não, não, ainda é muito cedo, né, inclusive estava um profissional que nos encontrou aqui, que era o médico, ele até, nós vamos deixar o Lourenço chegar lá, né, e fazer análise com calma, temos ainda um bom tempo para o jogo, né, então qualquer análise, qualquer diagnóstico agora seria precipitado, eu não conversei com ele ainda também ali, né, na questão da lesão, conversamos só sobre o jogo, vamos chegar em Goiânia e vamos analisar, né, porque o Lourenço é um jogador muito importante, a saída do Igor também, né, cansado, o Igor geralmente não tem conseguindo aguentar todos os jogos, né, hoje ele pediu também, né, pela troca, e as trocas foram muito mais defensivas, né, porque a gente estava ganhando o jogo, queríamos marcar e contra-atacar, né, ainda tivemos boas chances para contra-atacar, fazer o segundo, o Caio teve uma ali também que bateu, o goleiro acabou pegando, o Brito teve uma, tivemos várias, né, o Paredes também, e quando você está com a supremacia do jogo é importante você ampliar a vantagem, né, porque obviamente que no final eles iam usar essa pressão, fizeram as trocas, né, botaram o Egide e o Kevin para jogar a bola na área, né, o próprio atacante que entrou na segunda parte também, o Marcelinho é um cara que fez o cruzamento, então eles optaram por cruzar a bola na área, a gente estava controlando muito bem, num lateral, infelizmente a gente tomou o gol, e aí sentimos e tomamos o segundo, e é uma derrota dolorosa.